E aí pessoal, tudo bom? Vou fazer uma pequena demonstração para tirar onda com vocês. Brincadeira! O aparelho da LG é o G4H818. Já foi lançado há um certo tempo. Eu comprei em 2016. Eu gosto dele porque é um aparelho intermediário. Eu tenho outros complementos, isso que dá um destaque neste aparelho. Vou estar fazendo uma breve demonstração. Este aparelho ele tem um hardware considerável. Eu gosto do sistema da LG. E sua interface. Eu acho muito completa, mas a única coisa que faltou nele, foi o leitor biométrico, mas com a função NoteCode. Isso facilita muito. Para quem está querendo adquirir um telefone da LG, eu aconselho a vocês a comprar o LG V10. E outra coisa, não espere atualização para esses aparelhos. Pois a LG é precária nesses processo. Esteja ciente que a bateria original do LG G4 dura pouquíssimo. Então nesse vídeo, vou mostrar o que fiz para estar diferenciando o meu aparelho. Mesmo sem ter atualizações atuais. O sistema original flui bem. E conta com recursos o que faz ser um Android completo. Como print de tela. Limpeza do sistema. Bloco de notas. Atalhos e configuração de tecla e teclado virtual e muito mais. Com este fato de atualizações demoradas. Muita gente tem optado em migrar para outros sistemas customizados. Eu comprei esse aparelho por ter dois chips. Expansão com cartão de memória. Bateria removível. Controle remoto com infravermelho e outros acessórios. Que é útil no meu dia a dia. Então pessoal, aqui está o meu aparelho. É o modelo dourado. Ele veio com o carregador. E cabo USB na cor branca. E o fone de ouvido veio na cor vermelho. Posso concluir. Que é um verdadeiro carnaval. Brincadeira. A cor não influência em nada. Ele é compatível com o carregador turbo 2.0. O modelo que o acompanha é normal. 5 volts por 1.8 amperes. Eu comprei por fora um carregador turbo Quick Charge 3.0. Este carregador. Carregar. Vários tipos de telefone com voltagem. 5 volts. 9 volts. 12 volts no turbo. O seu carregador original carrega bem. Utilizando o cabo original. Caso você utilize outro cabo genérico. Vai gerar perda. E vai aumentar assim o tempo de carregamento. Outra coisa que comprei foi o cabo USB magnético. Que faz a conexão por um imã. Facilitando a conexão e transmissão de dados. E anulando supostos defeitos de encaixe errado. Outra coisa muito interessante. É o Slimport. É um adaptador que extrai uma saída HDMI com áudio. Possui também conexão OTG. Para você está conectando o teclado mouse ou pendrive. Esse adaptador comprei online no site AliExpress. Este aparelho possui transmissão de vídeo. Via Wi-Fi. Mas pelo cabo não gera interferência. Nem quedas de transmissão. E você também pode estar fazendo carregamento ao mesmo tempo. Vou fazer uma pequena demonstração aqui com meu tablet que tem a mesma função. Este adaptador OTG tem a opção para conectar ao mesmo tempo. Um mouse com teclado. Possui também entradas. Micro SD e pendrive USB padrão. Esse tablet da LG é Gepard V500. O meu celular tem essa mesma função. Mas estou filmando com ele para ter melhor resolução. Possui também um fone Bluetooth. O fone é razoável. Bom. Porém não dá para escutar rádio. Tenho uma bateria externa. Powerbank PINING 10.000 mAh. Todos esses meus produtos. São originais. Eu adquirir em grandes promoções. Esta bateria é de médio porte. E o legal dela é que possui visor. Saída USB de 2 amperes e lanterna. E agora é a melhor parte do vídeo. Minha indicação. Para vocês que tem o LG G4. É isso aqui ó. É isso mesmo pessoal. É uma super bateria. Agora sim. Consigo utilizar um dia e meio. Ou dois dias. Dependendo do uso. Essa bateria foi comprada no site AliExpress. Não sei se tem no Brasil. É um kit composto de capa mais bateria. O encaixe é perfeito. O telefone ganha mais espessura e peso. Não me atrapalhou em nada. Para instalar essa bateria. Você terá que tirar a tampa traseira. E a bateria original. Vai eliminar também a função NFC. Aqui vocês podem ver o visual após a sua instalação. Ficou com as espessura considerável. E um peso aceitável. Pessoal eu tenho mega cuidado com meus objetos. Por isso eu comprei esta pochete. Para estar fazendo a proteção e arrumação desses aparelhos. Então aqui você pode ver como é que fica compacto. Para guardar e proteger seu aparelho. Então pessoal. Esse aí é meu arsenal de guerra. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui abaixo. Link de lojas que faça indicação. Se inscreva no canal. Pois em breve estarei postando novos vídeos. Valeu galera. Um grande abraço. Um grande abraço.